. Dias difíceis num ano difícil. Muralha e o lado B do futebol. Eu sentia o mundo caindo sobre mim, né? Tanto que ontem eu desliguei o telefone e falei com ninguém. Fiquei ficar no meu canto, não saí de casa. Tenho família, tenho filho, tenho pai, tenho mãe que sentem muito mais do que eu. E esse lado acaba que me afetando de alguma forma. Ironicamente, o Flamengo tem o melhor goleiro pegador de pênaltis que é o Diego Alves e tem o pior goleiro pegador de pênaltis do futebol brasileiro que é o Muralha. Caramba, Muralha vai ser o herói. Gente, a chance do Muralha ser herói era praticamente zero. Agora eu vou falar de uma coisa séria que tá faltando em algumas pessoas. Sabe o que que é? É a mentalidade. É o foco. É a determinação. Que deixa se influenciar porque as outras pessoas estão falando. Meu irmão, ponha uma coisa na sua cabeça. Se você, se você quer, se você tem um objetivo, foda-se o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar. O que importa é o seu objetivo. O que importa é você estar caminhando em direção para a sua conquista. Isso importa. Agora, se você começar a se influenciar pelo aquilo que as pessoas estão falando de você, comentando de você, enquanto você tá no ambiente, ninguém fala nada. É como se fosse normal. Aí você sai, as pessoas começam a falar de você, entendeu? As pessoas começam a fazer brincadeirinha de você. Meu irmão, foda-se. Foda-se o que estão falando. O que importa é que eu tô fazendo a minha parte. Eu tô caminhando para o meu objetivo. Enquanto as pessoas criticam, enquanto as pessoas falam mal, enquanto as pessoas te invejam e não fazem nada para que isso aconteça, nunca vão conseguir te acompanhar. Por quê? Porque enquanto elas falam mal, você treina. Enquanto elas fazem piadinha de você, você dá o sangue no seu treino. Se a energia que você tem, o tempo que você tem, não é para falar mal dos outros, não é para cuidar da vida dos outros, não é para ficar de piadinha dos outros. O tempo que você tem é para dedicar o seu treino. O tempo que você tem é para cuidar de você, da sua vida. Esquece a vida dos outros. Esquece o que os outros estão falando de você. Foda-se. Isso não vai influenciar, isso não pode influenciar na sua vida. Seja no treinamento, seja no trabalho, seja aonde for. Faça o que fizer. Sempre vai ter alguém para falar de você. Sempre vai ter alguém. Foda-se do shopping. Qualquer Negerição Eu vou dizer uma coisa que você já sabe O mundo não é um grande arco-íris É um lugar sujo, é um lugar cruel Que não quer saber o quanto você é durão Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida Mas não se trata de bater duro Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando É assim que se consegue vencer Mas em algum ponto desse percurso, você mudou Você deixou de ser você Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizendo que você não é bom E quando fica difícil, você procura alguma coisa para culpar Como uma sombra Agora se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece Mas tem que ter disposição para apanhar e nada de apontar dedos Dizer que você não consegue por causa dele ou dela ou de quem seja Só covardes fazem isso e você não é covarde Você é melhor do que isso Você é melhor do que isso Você é melhor do que isso Mas se você não acreditar em você mesmo, nunca vai ter uma vida Concentração, foco, determinação Viva para realizar os seus sonhos Viva para realizar o seu objetivo Agora você sabe o que ela pergunta? O que aquela pessoa passou para estar lá hoje? Você não sabe E nem quer saber porquê Porque isso para você é derrota Porque se aquela pessoa conseguiu, você também consegue Mas como você não conseguiu, você critica Porque é mais fácil, é mole criticar Agora você fazer por onde? Correr atrás, dar o sangue para chegar no seu objetivo É difícil, é difícil Mas não é impossível Não é impossível O impossível é um local que só os fracos conhecem E você não pode desistir nunca nos seus sonhos NUNCA! Pela direita Muralha Pega o pênalti E ouvir o segundo gol do Bambu Alex Muralha Acredita! Acredita naquilo que você quer E aí tem um buraco Estava aberta a defesa Olha a chance do empate Grafite! Muralha! Fitte no meio do caminho Estava aberta a defesa Do Flamengo Muralha Esticou o braço esquerdo Para fazer a defesa Muralha Cicloca Caído no arco da Silva Cid Cleitinho No golzinho Ele bateu Pro gol Muralha Estava pro lado Então acredita Que começa Começa grão por grão E um dia você vai chegar onde você quer Agora tem que começar E tem que começar direito Porque se você começa torto Lá na frente você vai ter que começar do zero O caminho que você pegou Foi errado Então começa no caminho certo Que você chega no seu objetivo mais rápido Quem não muda, meu camarada? Eu nem sei o que não muda Tudo na vida muda Até pedra com o tempo muda Ferro com o tempo E ferrugem muda O seu formato Tudo muda na vida O tempo faz tudo O tempo faz milagre Tudo é possível de mudar E não entra nessa De querer pular etapas Não pule etapas Não pule etapas na sua vida Passe por todas Porque isso é fundamental O amadurecimento Não deixa ninguém te botar pra baixo Primeiro lugar Primeira coisa na sua vida Você tem que ter um objetivo Você tem que sonhar Pra você atingir o seu sonho Você tem que ter uma meta Depois que você tem a sua meta É você caminhar naquele caminho Mas é caminhar reto Não é caminhar fazendo zigue-zague Caminhar reto Uma hora você vai chegar Porque a estrada não é infinita A estrada é o começo, meio e fim Então uma hora você vai chegar Agora se você quer mudar Se você quer evoluir Tenha objetivos Tenha planos Sonhe Corra atrás Faça por hoje Acredita no que você quer Acredita no seu sonho Você é capaz Tenha foco Tenha disciplina Fé e determinação Que o resto, meu camarada Você vai conseguir Porque Deus Mais uma vez Deus não fecha os olhos Quando a minha mãe me fala Em momentos difíceis Levanta a cabeça Trabalha E logo vai passar Valeu Obrigado 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 Obrigado